E ser achado nele E ser achado nele Louvado seja a Deus pela tua vida E dá graças a Deus por você estar conectado a nós esta hora É sempre um privilégio Já imaginou quantas pessoas gostariam de estar A presença de Deus Muitos estão com fome e sede Mas ao mesmo tempo sendo enganados Indo para caminhos dolorosos Tendo sede de Deus Fome da glória Mas liderados para entretenimentos Que Deus possa Te guardar nesta caminhada Uma caminhada Nada é feito segundo a nossa vontade Nada é feito segundo o nosso querer Uma caminhada É requerida uma coisa só Desfazer-se de nós mesmos É o nosso dever Desfazer-se de nós mesmos É só você imaginar E você se questionar E questionar Tens-tu De desfeito de você mesmo Porque se assim não acontecer A viagem por si já é dolorosa Imagine se você não se desfazer É mesmo que fazer uma cirurgia Sem anestesia Ir a Deus Sem se desfazer de você próprio É mesmo que ir a uma sala de operação Fazer cirurgia Sem anestesia Quão dolorosa Será ainda mais Será ainda mais Se só com anestesia Já é doloroso É doloroso Imagine se Just made you without E qual é a nossa anestesia Nesta viagem É a cobertura É a cobertura É a proteção É a proteção Do Espírito de Deus Of the Spirit of God Aquele que nos auxilia The one that supports us Ele diz que o Espírito de Deus Ajuda-nos nas nossas fraquezas In our weakness Quer dizer Deus conhece as nossas fraquezas Deus conhece as nossas fraquezas E conhecendo as nossas fraquezas Ele envia o Espírito de Deus Ele envia o Espírito de Deus Só que para o mesmo Espírito de Deus Estar em nós Nós devemos Diminuir Desfazermos De nós mesmos To do away from ourselves Se não nos desfazermos De nós mesmos From ourselves O Espírito de Deus Não tem acesso a nós Não tendo acesso a nós Não tendo acesso a nós Se o Espírito de Deus Não nos auxilia Nas nossas fraquezas In our weakness Sendo nós homens fracos Being as a weak man Como é que iremos caminhar Como é que iremos andar Nesta caminhada Nesta caminhada Certamente Certamente Não será fácil Certamente Não será fácil E o Espírito de Deus está acessível 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 Ou o Espírito de Deus está acessível O Espírito de Deus está acessível Aben